MÚSICA Porto Porto, 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 Porto Mavi, Tarabi O herói persa do dragão Agora não facilitou GOOOOOOOL Porto Mavi, Tarabi Aos 33 minutos Recebeu um passo açucarado de Otávio E depois, na cara de Mignolet Não facilitou e atirou a contar Agora, estamos com 34 minutos da primeira parte E o placar mexeu no endo Já ganhou Galeno Deixou o Benchel para trás Entra na área Galeno Pode rematar Passa atrasado Não surge remate Ainda é o estoque E o cruzamento Tira O Niedeca O Niedeca Divido depois o Ríbia Que é o Niedeca Bola para o homem do Porto É Vanilson Porto, 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 Porto É Vanilson Calma é Vanilson Não há mal que se perdure Nunca tinha marcado Nas competições europeias de futebol Há sempre uma primeira vez para tudo GOOOOOOOL Porto É Vanilson Numa jogada de insistência de Tarame e de Galeno Galeno roubou a Mechel Depois insistiu A bola andou para cá Para lá E depois o que teve mais discernimento Foi É Vanilson A atirar a contar e a fazer o segundo Estou cheio de amigos Com 59 minutos de jogo aqui No Ian Bridal Em Bruges Clube Bruges Zero Futebol Clube do Porto Dois Desporto Antenão Atenção Galão Porto Porto Porto, 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 Porto Porto É o estádio GOOOOOOOL É do Porto 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 A segunda Recarga O Internacional Canadiano Não desperdiçou E o Porto Já ampliou Agora 61 minutos de jogo Bruges Zero Futebol Clube do Porto Três Não sei se é um dos homens que vai sair É pessoal, vão entrar dois Já afinal porque são três que vão entrar Vão entrar três Já está um terceiro elemento a receber indicações Olha o Porto Galeno Passou pela primeira André Galeno Está na área Grande finta Galeno A assistência É o quarto Otávio Passo Tarramigolo Que bonito Que jogada Tragam a régua e o esquadro Tragam o lápis fininho Fininho Para isto ficar tão bem desenhado Espetacular jogada do Porto GOOOOOOOL Porto Medi Medi Taremi A concluir para o 4 a 0 Estamos com 71 minutos do jogo No Iambraida O Porto Tinha a mesma receita do Bruges Que usou no Dragão Agora Clube Bruges 0 Futebol Clube do Porto 4 golo de Medi Taremi Mas é uma jogada Gol Gol Música Transcrição e Legendas Pedro Negri